Em Hiroshima, no Japão, chefes de Estado discutiram diversos temas internacionais durante a cúpula do G7. Mudança do clima, risco de faltar comida, transição energética, guerra e paz. Foram muitos os temas tratados nos três dias de G7 em Hiroshima. O Brasil participou como convidado do encontro, que reúne sete dos países mais industrializados do mundo. A guerra entre Ucrânia e Rússia dominou a maior parte das conversas. No balanço que fez aos jornalistas, o presidente Lula defendeu o fim do conflito e o início de uma negociação pacífica entre os países. Estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. Parem os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada. Ao discursar na sessão com membros do G7, convidados e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente Lula afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia deve ser debatido na ONU. Disse também que o mundo vive o risco de uma guerra nuclear e que os mecanismos de prevenção não estão funcionando. Lula também pediu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Lula também discursou sobre a crise climática e lembrou os esforços do Brasil nesse tema. O Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. Desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem energia elétrica mais limpa. 87% da nossa energia elétrica é renovável. Durante o G7, também foi feita uma homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima. Além das atividades da cúpula, o presidente Lula teve 11 reuniões com chefes de Estado e de governo e presidentes de organismos internacionais. Na reunião com o Canadá, Lula falou em dobrar as relações comerciais com o país. Após o encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida anunciou o início de procedimentos para isentar de visto os brasileiros que queiram visitar o país asiático. O Japão também anunciou o empréstimo de cerca de um bilhão de reais para apoiar o setor de saúde no Brasil. Eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Nas bilaterais, Lula ainda tratou do endividamento dos países, G20 e acordos comerciais. O presidente também se reuniu com empresários japoneses e discutiu investimentos no Brasil. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional.